diga aí galera do canal vou mostrar aqui pra vocês hoje é a minha primeira tr4 essa tr4 o que acontece eu não estava atrás de comprar uma tr4 estava com dois carros para vender na época espera em 2008 estava com o carro para vender a um um palio celebration e um prisma vinha eu andando na ali perto ainda lembro até hoje perto da rua barbosa encontrei esse meu amigo que tinha essa tr4 né aí cheguei aí ele cruzou comigo parou ele me parou né aí disse aí cara tu tem um eu vi que tu tá tu tá com carro para vender um aí falei do palio falou do palio né eu disse pois é eu tenho um palio tudo aí pois é mas eu queria um carro eu queria um carro um pouco um pouco mais forte queria um ponto 4 de saída um prisma 1.4 quer dar uma olhada lá mas pois vamos lá vou olhar viu prisma gostou do carro né e e aí ele ele é interessou a gente conversou e eu vi a tr4 dele quando eu vi a tr4 dele estava apresentando um problema ele já disse olha ela tem esse problema aqui e e eu sei que ele era muito zeloso com carro carro muito novo cinco pneus zero bf godrich 225 75 referência desse pneu carro fica mais alto zinho para os pneus 225 75 até o quinto pneu estepe reboque interior todo limpinho o carro todo né você vê que dessa forma aí peguei um carro dessa forma não fiz nada e ele não eu tô tô precisando trocar tô precisando de um carro mais econômico porque eu vou trabalhar agora com vendas de uma operadora e tal eu disse não tudo bem pois vamos lá vamos vamos ver é vamos negociar isso não esse carro tá apresentando um um probleminha na na esse carro tá apresentando a tr4 tá com um problema ela tá piscando a luz do ali como se fosse o o sensor da 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 roda livre só que não era o problema de roda livre na dele o problema era a transmissão automática não tá engatando a quarta marcha não tá engatando a quarta marcha tava o câmbio tava em outro modo de emergência né aí o que que acontece ele não eu já fiz esse serviço ficou bom o cara ajeitou foi só um problema elétrico na afiação ano a parte elétrica e voltou a fazer o serviço tá pago tá na garantia fui lá falar com cara fui lá nessa oficina não conhecia bem também na época isso foi em 2008 não conhecia muito não é câmbio automático fiquei meio um pouco medo podia ser uma coisa mais séria e realmente foi isso era o cara depois não traga aqui que eu conserto foi um problema é um problema um problema elétrico que até depois eu vendo aqui na internet uma coisa bem mais recente eu vi que esse problema é apresentar às vezes é uma besteirinha é no contato daquele botão que aperta o overdrive é você tira retira o botão retira o botão e limpa os contatos e coloca de novo às vezes acontece só pelo acúmulo de sujeira ali no botão mas no caso aí ele tirou toda a afiação ficou lá tentando testando aí ficou na dúvida de condenar a afiação eu por coincidência na época tinha um amigo que tinha batido uma tr4 2005 automática ela tava batido dentro da casa dele não tinha seguro e eu fui lá na casa dele pedir para ele cara me empresta essa tua afiação eu vou levar um mecânico aí ele vai tirar a afiação ea gente testa lá na minha tiramos a afiação da dele coloquei na minha ela ficou normal era realmente um problema elétrico botei a afiação dele de volta lá na na tr4 que era dele estava parada e foi atrás de resolver da minha e o cara conseguiu recuperar essa afiação ficou depois ficou perfeito carro eu lembro que andei no carro andei muito pouco nesse carro andei fui eu senti uma coisa que eu percebi né na minha primeira tr4 sentir o consumo eu vi que ela realmente é um carro consumia bem e e aí nisso é logo um amigo meu se interessou nela e disse rapaz eu quero comprar esse carro o carro está muito massa muito novo comprou o carro eu lembro que esse meu amigo comprou esse carro na época foi na época de método de junho de 2008 ele me comprou esse carro aí o o junho de 2008 era 2009 agora estou um pouco em dúvida ele me comprou esse carro foi 31 e 32 mil ele aprovou o carro é financiou o carro tudo é usou esse carro por muito tempo muito tempo mesmo depois vendeu o pai dele e depois o pai dele vendeu aí para um para um cara aí mas ele ficou com esse carro durante uns oito anos sete e oito anos e aí voltando aqui o assunto a compra do carro sei que esse meu amigo terminou ficando com prisma eu fiquei com a tr4 tr4 depois é logo eu repassei essa essa tr4 né para o amigo que o outro amigo que comprou e gostei do carro e gostei do carro eu nunca tinha ido atrás tr4 nunca não me interessava muito mas eu depois que eu tive essa eu disse rapaz tr4 é um carro legal e as vantagens tenta sentir a desvantagem do consumo mas mas no geral é um carro bom 4x4 é um carro curtinho bom encostar em todo local e e aí foi isso é um fato triste que aconteceu foi que o rapaz que eu que eu vende esse prisma que é meu amigo ele depois sofreu um acidente no carro e veio a falecer é muito triste mesmo e era um carro também muito novo esse prisma era tinha comprado esse carro de um cara médico também conhecido meu e é isso mas aí gostei da tr4 e depois é de um tempo eu comprei a segunda minha segunda tr4 essa essa tr4 aí ela era 2005 automática ela não tinha banco de couro a bancada dela naquela cinza zinha original e depois dia dessa terra e quatro que eu passei por outros carros aquele cifix em branco ali e aí depois da terra e quatro depois a outra terra e quatro que eu tive depois dessa foi uma terra e quatro outra terra e quatro 2005 automática essa tinha um banco de couro e é isso depois eu vou fazer um vídeo contando da terra e quatro tá minha segunda terra e quatro que foi uma 2005 automática preta e essa cor esse vinho eu acho muito legal esse vinho da terra e quatro aqui acho essa cor muito bonita mesma cor vinha naquelas ela do tal 200 na sport muito bonita essa cor é muito conservado esse carro dele é uma coisa engraçada que esse meu amigo nesse carro cinco ou seis anos esse carro nunca deu problema de solenóide piscar solenóide nunca nunca aconteceu isso nele coisa que é recorrente aí nas terra e quatro e é isso aí galera o vídeo desencurto aqui só para contar um pouco para vocês aqui a história dessa primeira terra e quatro aí que eu tive contato e que dirigir quer dizer que dirigir não que eu tinha dirigido uma vez um pouco quanto é recorrente um amigo uma terra e quatro manual de um amigo 2004 mas aqui eu tive mesmo a primeira foi essa aqui valeu galera abração